Olá, hoje eu vou mostrar os livros que chegaram nesses últimos dias, em especial nessa semana. Não sei a ordem que chegaram, mas eu vou mostrar como tá aqui na pilha. Esse aqui é um deles, um livro da Doris Duke, Top... Too Rich, The Family Secrets of Doris Duke. Eu já tenho um outro livro dela, que é esse aqui, que eu comprei. Ali, eu comprei em 7 de dezembro de 2021, da Amazon Americana, e já recebi já algumas semanas. Esse livro eu acho que eu já mostrei aqui. Não li ainda, esses da Doris Duke vão ser os próximos que eu vou ler depois que eu terminar o que eu tô lendo. Então, esse aqui eu queria muito, foi escrito por uma parente dela, não sei exatamente o que é essa Pony Duke dela. Esse Jason Thomas. É uma herdeira bilionária, que ela só teve perto dela, gente interesseira, pessoas caçadoras de fortuna, vários maridos, amantes. Ela não foi feliz. Então, tá aqui a vida dela, né? Mais um livro, tem outros livros dela, que se eu achar eu vou comprar, mas em princípio, pelo que eu li na Amazon, esses dois parecem ser os melhores, pelas resenhas. Então, esse aqui, da Denise Kiernan, The Last Castle, fala sobre essa enorme mansão, propriedade dos Vanderbilt. Fala sobre a história dessa casa. Hoje essa casa é aberta pra visitação, acho que as pessoas podem casar ali, alugar pra festas e eventos. Esse livro tá aqui, eu queria muito também, esse chegou. Esse aqui, faz poucos dias que eu soube dele, aí eu vi que tinha uma estante virtual e eu resolvi comprar. Um livro enorme, bem grosso, desse David Canardine, O Declínio e Queda da Aristocracia Britânica. Então, deve ser supimpo. Tô bem feliz que eu comprei. Aí, esse aqui é um livro bem fininho, da Cossack Naif, A Festa de Babette, da Karen Blixen. Então, eu acho que tem um filme também, eu quero ver se eu encontro filme pra assistir, mas eu quero ler antes o livrinho, né? Aí, esses dois eu fui num nocebo, num cebo, deixa eu mostrar primeiro esse. Nocebo aqui onde eu moro pra comprar esse livro aqui pra buscar, que eu encomendei na estante virtual. Os Doze Passos e as Doze Tradições dos Comecedores Compulsivos Anônimos. Eu fui buscar esse. Esse aqui eu já tinha, um tempo eu me desfiz, dei pra uma pessoa e daí que eu me arrependi. Eu vi que tava disponível de novo e resolvi comprar. Tá aqui. Aí, quando eu fui buscar esse, eu já peguei dois que não tava. Comprei por impulso, cada um custou cinco pila. O livrinho do Tubarão e do Titanic. São livrinhos bem reiniciantes, ó. Em inglês, iniciantes. Eu vou ler rapidamente, né? Depois eu vou passar pros meus sobrinhos. Então, tá aqui o Tubarão e o Titanic. Esse aqui, The Fatal Gift of Beauty, da Nina Burley, fala do julgamento da Amanda Knox, na Itália. Que ela teve um homicídio em 2007. Homicídio que tomou as manchetes na Itália. Foi em Perugia. Então, esse aqui é o livro que a Nina Burley escreveu sobre o caso. Que eu não sei muito, assim. Então, eu vi que tava disponível na estante virtual pra um preço até bem bom e resolvi comprar. E esse aqui, o último que chegou hoje. The Secret Rooms, da Catherine Bailey. Eu já tenho outros, acho que dois livros dela. Eu não lembro de qual os nomes, mas esse aqui, The Secret Rooms. Um castelo recheado de intriga, plot, né? Plot, eu não sei traduzir. Uma duquesa, entendeu? E uma morte misteriosa. Ah, um deles que eu tenho, acho que é esse aqui, Black Diamonds. Eu tenho esse livro dela. Mas tá aqui, os livros que chegaram nessa semana, nesses últimos dias. E eu acho que o próximo que eu vou ler é esse aqui. Os dois da Doris Duque, aquele que eu mostrei. Deixa eu só pôr a senha aqui no iPad. Esse aqui. The Richest Girl in the World. A Vida Extravagante e os Tempos, da Doris Duque. E esse aqui. A Vida Extravagante e os Tempos. Obrigado.